É uma tão grande salvação que o Senhor me concedeu, né? Agradecer a Deus pela vida lá do pastor Albano, né? E eu agradeço mesmo ao Senhor Jesus pela salvação dessa salvação do Senhor Que Deus transforma, né? Deus fez uma transformação na nossa vida E o mundo vê a gente diferente Você chega num ambiente e o povo fica tudo admirado E eu não sei o que é, mas sabendo que é o brinco do Espírito Santo A gente chega num ambiente daquelas pessoas incríveis E fica tudo admirado Porque vê a diferença em nós, meu Deus seja Deus Eu quero deixar aqui Romão 11, versículo 30 e 3 que diz assim Ou profundei profundidade da riqueza Tanto da sabedoria como da ciência de Deus Como tão escondáveis são os seus juízos E como é inesportável os seus caminhos Porque quem compreende o intento do Senhor Ou quem foi seu conceder Ou quem me deu primeiro a ele A ele Para que ele seja recompensado Porque dele e para ele Porque dele e por ele e para ele São todas as coisas A glória Pois a ele O entendimento Amém Porque dele e por ele E para ele São todas as coisas Toda honra e toda glória Toda majestade Todo louvor Toda adoração Seja dada Ao Senhor dos Exércitos Ele é Espírito E toda honra e toda glória Só ele A honra e a glória Para ele Porque a glória do Senhor Ele não está para ninguém Que louvado seja Deus Que Deus chama a campanha Para louvar Aleluia Que toda honra Seja para o Senhor Jesus E nesta tarde Vamos dar lugar Ao Espírito Santo Que o Senhor Quer falar conosco Não se prenda Deixe a Deus trabalhar No ponto de vista Louvado seja Deus Tem espaço Para o Espírito Que Deus Nesta tarde Louvado seja Deus Glória a Jesus 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 Glória a Jesus